Olá pessoal, nessa aula eu vou mostrar para vocês como é que é que se coloca uma figura atrás do texto ou quadrado. Então eu tenho aqui um texto e eu vou abrir o Google e procurar uma imagem. Certo, então eu vou digitar aqui leis, que eu quero uma imagem associada a essa palavra. Vou clicar em imagens, vou aqui abrir uma imagem, botão direito, copiar imagem, abre o Word, botão direito, colar. Ou Ctrl V, né? Ctrl V, não deu certo. Vamos voltar aqui, botão direito, copiar, abre o Word, botão direito, colar. Certo. Se eu quiser colocar essa figura atrás, eu vou clicar na figura, vou no menu formatar, esse menu só aparece se a figura estiver selecionada. Marco a opção quebra de texto automático e marco atrás do texto. Se eu quiser, por exemplo, tornar essa figura um pouco mais clara, eu venho aqui, ó, na opção cor, correções, e posso alterar e colocar da forma que eu achar melhor. Certo? Vamos pressionar Ctrl Z, eu vou explicar aqui como é que coloca ela em quadrado. Vem quebra de texto automático, coloca quadrado. Então ele vai, ele vai ficar ao redor do texto, certo? E assim tem várias opções, através, superior e inferior, em frente ao texto. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês também a falar que tem como recortar, cortar essa figura, né? Se eu quiser colocar ela menor, marca a opção cortar. E você pode vir aqui, ó, cortar essa figura, se achar necessário. É isso aí. Ótimos estudos e até a próxima aula.